Bom pessoal, antes de começarmos aqui a instalação pessoal, vou pedir a vocês aí que dêem uma passadinha aqui no canal Pablo Tube, beleza? É o dono do patch aí, vou tá deixando aí o link do canal dele na descrição, se inscreva no canal dele aí pra tá acompanhando aí todas as atualizações que ele vem trazendo desse patch, beleza pessoal? Bom, fala aí galera, tô trazendo aqui mais um patch, mais uma atualização pra o patch 2018 aí, beleza? É o update pessoal do patch Pablo Tube versão 5.0, beleza? Esse update aí pessoal, ele tá trazendo novas faces, novos kits, atualizações de transferências e muitas outras atualizações. Se você tem interesse, vou tá deixando aí todos os links pra download na descrição do vídeo, pra que vocês possam tá baixando. Primeiramente, pra você instalar esse update pessoal, é preciso que você tenha aí a versão 5.0, que eu vou tá deixando aí o vídeo da instalação na descrição do vídeo. E em seguida pessoal, você vem aqui e ponha o update mais recente aí, beleza? Como aqui no meu caso eu já instalei a versão 5.0, eu vou tá aqui instalando o update. Após baixar aí via torrente update, vai vir três pastas aí. Vamos tá aqui pessoal copiando as duas primeiras pastas, as duas primeiras pastas, a pasta data e a pasta download. Copiar, vamos tá vindo aqui onde o patch 2018 se encontra instalado. Vou tá vindo aqui na pasta do meu patch 2018. Vou tá colando aqui dentro pessoal, da pasta do meu patch 2018. Vou tá colando aqui dentro, substituir os arquivos. Beleza pessoal, foi colado aí, vou tá voltando aqui ó. Se você reparar aí pessoal, na versão 5.0 aí, teve um pessoal reclamando aí do loop infinito, beleza? Não era nem loop infinito, era um travamento ali e não chegava nem na tela do menu do jogo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tá baixando aí na descrição, que eu vou tá deixando aí, apenas a DLC 4.0. Apenas ela, beleza? Você vai tá baixando, extraindo, copiando e vai tá aqui colando dentro da pasta download. Colo aí, apenas ela, beleza pessoal? Não substitua as outras aí, porque pode dar algum problema no patch. Que nem aqui a DLC 4.1, ela é editada. E se você trocar aí pela original aí, pode apresentar algum erro aí no patch. Beleza pessoal, agora você vem aqui ó, entre na pasta save. Vamos tá aqui copiando todos esses arquivos. Copiar. Vou tá vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2018, pasta save. Vou tá colando aqui dentro ó. Substituir os arquivos. Beleza pessoal, agora vamos tá aqui utilizando pessoal, o dp file list aí também, que é preciso pra que o patch funcione. Vou tá deixando aí também, um dp file list na descrição, beleza? Baixa aí o que eu vou estar deixando aí. Execute o setup como administrador. Beleza pessoal, abriu aqui. Eu já deixei em ordem aqui a cpk. Vou tá dando aqui uma explicação a vocês aí, como vocês devem fazer aí, pra não tá tendo problema no patch. É, aqui pessoal, no caso você vai tá clicando aqui ó, nessa primeira opção aqui, e procurando a pasta download. Você clica aqui, procure essa pasta download dentro do patch, beleza? Dentro do patch, e dê um ok. Vai selecionar aí todos os arquivos apenas desse lado aí, beleza? Vou tá aumentando aqui a tela. Apenas desse lado, você vai tá olhando aqui no meu pessoal, e vai tá marcando desse lado, aí no seu dp file list. É, após você acabar de marcar, vai ficar dessa forma aqui ó, nessa ordem aqui. Esses que sobrarem aqui ó, que não estiver, você não marca, beleza? Deixa desmarcado aí, esses dp, essas cpk, você não marca essas que tiver desmarcada. Em seguida, você vai pôr aqui a opção no DLC. Vou tá dando aqui um clique nessa opção vermelha aqui ó. O patch pessoal foi ativado, então, é isso aí. Deixe seu like aí no vídeo, pra tá ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra tá sempre atualizado de patchs e gameplays. Valeu, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí